Olá, sejam bem-vindos ao canal Eu Testei. Hoje eu trouxe para vocês aqui, finalmente, depois de muita reclamação, o Samsung Galaxy X GT i9250. Ele é, dá para dizer que ele não é a evolução do Samsung Galaxy S2, depois a gente vai falar um pouco a respeito, mas ele continua assim, ele também é um ótimo aparelho, ele faz parte da linha Nexus. Aqui no Brasil ele chama Galaxy X porque a marca Nexus já é licenciada para outra marca, para outra empresa, mas a linha Nexus lá fora é a marca exclusiva da Google, então independe da marca. A primeira versão que a gente teve do Nexus foi da HTC, que foi o Nexus One, em seguida a gente teve o Nexus S, que a gente já teve resenha aqui no canal, que não chegou no Brasil para não competir com outros aparelhos da Samsung, e agora tem o Galaxy X, que lá fora é o conhecido como Galaxy Nexus. Então só ardei. O design. O design não é revolucionário, mas ainda assim é muito bonito. Ele é bem fino, tem só 8.9 milímetros de espessura, pesa pouco, são 135 gramas, ou seja, é bem leve, e no geral ele é bonito, elegante, etc. Então a gente pode ver aqui que atrás a gente tem esse acabamento de plástico, assim, com textura texturizado para ajudar na mão, a gente tem essa pequena curvatura aqui também para ajudar a não escorregar. Aqui na traseira a gente tem essas informações do Google, Samsung, câmera, a gente tem um flash, aqui tem um microfone exclusivo para vídeos, a gente tem aqui uma saída de som. Embaixo temos microfone, a entrada para fone, conexão USB. Desse lado a gente tem botão de volume, em cima não temos nada, aqui a gente tem um botão de energia e esses três pontinhos misteriosos aqui são para você carregar ele num dock que não é vendido aqui no Brasil. Na frente, saída de som, temos aqui alguns sensores que vocês não vão conseguir enxergar e câmera frontal. Não temos mais aqueles botões de toque famosos aqui embaixo porque eles são agora parte do sistema Screen Sandwich que a gente também vai falar para vocês um pouquinho depois. A tela. Essa daqui é uma das maiores vantagens do Galaxy X, é essa tela. Então a gente tem aqui 4.65 polegadas e ela é legal porque ela é maior do que outros smartphones do mercado, como por exemplo o iPhone 4S, mas também não é tão grande quanto a do Galaxy Note que pode ser incômodo. A gente conta aqui com 4.65 que é mais ou menos o ideal. Ela também é interessante porque, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ela é ligeiramente curvada, então é vidro curvado e isso é legal também. Deixa eu colocar o brilho aqui, de fundo, modo de espera, vou colocar mais aqui porque está me irritando. Então continuando. A resolução é de 720 por 1280, então é resolução HD, depois a gente vai falar um pouco mais disso também. Densidade de 316 pixels por polegada, ou seja, ela é bem densa, praticamente não se enxergam os pixels nela e ela também é super AMOLED. Então ela é muito brilhante, muito intensa e tem uma ótima definição, ou seja, perfeita para ver filmes, etc. Ela é capacitiva, tem 16 milhões de cores, muito boa. Não é, ela não é Gorilla Glass, isso é uma tendência na linha Nexus do Google, da Google, então ela não tem Gorilla Glass, mas eu sempre recomendo que a pessoa tenha uma película para o celular dela, então para mim não faz muita diferença se é Gorilla Glass ou não, não faz muita diferença. E ela tem proteção oleofóbica, que impede marca nos dedos. Se no novo iPad isso não funciona muito bem, aqui no Galaxy X funcionou bem a contenta. É mais difícil deixar marca de dedo nessa tela do que em outras. O hardware. Aqui a gente tem um processador potente, é um dual-core de 1.2 GHz Cortex-A9. A mesma coisa do que o Galaxy S2, então aqui a gente pode ver que tem ótimo processamento. Tem 1 GB de memória RAM. A gente rodou jogos em alta resolução e ele não teve problemas para rodar, a multitarefa também foi boa. Vou mostrar aqui para vocês um jogo bom para jogar em boas telas e bom processamento, que é o Canabalt HD. É um joguinho simples, mas ele exige processamento. Vamos ver. Play. Não sei se você é muito boa aqui, vamos ver assim. Opa, derrubei umas cadeiras. É tipo um joguinho de... para você correr e fugir do terremoto, do fim do mundo, seja lá o que for. Esse é o Canabalt. Bem, eu sou muito ruim, vamos deixar para lá isso aqui. Aqui a gente não pergunta quais as conexões que tem, mas se as vezes que faltam e a resposta é nenhuma, ele tem tudo. Ele tem Wi-Fi BGN, tem GPS com a GPS, tem Bluetooth 3.0, tem o Wi-Fi Direct, que é um tipo de transmissão de dados mais rápido do que o Bluetooth. DLNA para se comunicar com outros aparelhos eletrônicos, modo de Wi-Fi hotspot e tem o NFC, que é aquela tecnologia que tem, por exemplo, no bilhete único, que vai permitir você pagar coisas com o celular, pagar o metrô com o celular, etc. Uma hora dessa, essa tecnologia vai pegar forte aqui no Brasil e esse celular já vai ter isso. Ele também é quad-core, quad-band, desculpa, quad-band. Ou seja, funciona com todas as operadoras. E é 3G. Os sensores também a gente tem de tudo aqui. Tem de luz, de proximidade, bússola, giroscópio, acelerômetro e tem também até o barômetro, que além de ajudar a te dar temperaturas mais específicas e precisas, ele também ajuda no GPS. Ele tem suporte a Flash e a Java, então está de boa nisso. Nas ligações ele se saiu bem, o tamanho da tela ainda não é o grande suficiente para incomodar na orelha, como é, por exemplo, o caso do Note. Então, ele ficou bom. Nas ligações de som, é claro, embora não seja muito alto, melhor prestar atenção nisso. Sistema operacional. Temos aqui o primeiro aparelho no Brasil que já vem com o Ice Cream Sandwich, que é a nova versão do sistema do Google, feita tanto para smartphones quanto para tablets. O sistema, a principal diferença dele são esses botões aqui embaixo. Agora, a gente não tem mais aqueles botões que já vinham no aparelho, esses daqui são os botões do próprio sistema. A gente não tem mais o botão menu, ele de certa forma sumiu, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês para onde ele foi parar, e o de pesquisa também sumiu. A gente tem o Voltar, o Home e essa multitarefa aqui que lembra um pouco do Roney Camp de tablets. Eu não achei muito boa, achei meio trambolhuda, vai atrapalhar um pouco em telas menores. Mas, enfim, vamos mostrar para vocês agora, vamos ver se eu consigo achar um aplicativo que mostre para a gente. Então, agora, o menu onde ele ficou. Agora, o menu em cada aplicativo, ele é representado por essas três bolinhas, esses três pontinhos do canto. Então, você clica nele, você já sabe que isso daqui é o menu. Em outros aparelhos que ainda tem os botões aqui embaixo, não vai mudar nada. Vai ter a opção de mexer nas três bolinhas, como também embaixo. Ficou mais fácil de manusear ele, realmente ele ficou um sistema mais interessante. Uma outra coisa que também vale notar é isso aqui. Agora, ele tem grupos na Home, como tem, por exemplo, o iOS e o iPad. Então, você pega um aplicativo e arrasta ele para dentro do grupinho. Aí, ele passa esse aqui, quer tirar ele daqui e simplesmente arrasta ele para fora. Essa é uma boa para você organizar melhor a sua Home. A interface está um pouco mais clean. A gente pode ver, vou mostrar para vocês aqui as configurações. Está um pouco mais sucinto, com menos cores, uma cara um pouco mais sóbria. E tem outra coisa que é legal falar. Ele tem tecnologia de reconhecimento de face agora por causa da câmera inteira. Vamos ver aqui, então. Eu coloco o meu rosto e ele desbloqueia. Vamos ver aqui de novo. Deixa eu ver direito, mas é. Ele reconhece o seu rosto. E se ele não reconhecer, ele te aparece com outro tipo de senha. Não é muito seguro o reconhecimento de face, porque uma pessoa parecida com você pode colocar, mas, enfim, é um recurso bem legal e deixa mais rápido desbloquear. O teclado ficou muito parecido com o do Gingerbread. Vou ver se eu mostro para vocês aqui. Bom, a gente tem aqui um teclado bem parecido com o do Gingerbread. Não vem com swipe e a tela reage bem aos toques. Não é difícil você digitar textos. Então, isso funciona muito bem. Aplicativos. Em aplicativos, ele vem mais ou menos com as mesmas coisas do Gmail, dos outros sistemas e de outros Androids. Então, ele tem as coisas do Google, tem Gmail, tem Google+, tem Gtalk, tem a loja Play Store, né? Que é a loja de aplicativos da Google, onde você baixa jogos, outras coisas. Vem com calculadora, vem o etc. O de sempre, com o Google Earth, ele vem com o Google+, com o Chat em grupo, vem com o YouTube, vem com o Estúdio de Filmes, que é esse meio que editor de filmes rapidinho aqui. Vem com mapas, vem com navegador GPS, etc. Ele trouxe novas versões de alguns aplicativos. Então, vale a gente mostrar aqui o Gmail, que está com uma cara mais clean. Uma cara mais bonita, deixa eu ver aqui. Ele está com uma cara mais clean, parece um pouco mais com a versão desktop. Está mais completo, você pode fazer mais coisas nele agora. A galeria também está melhorada. Vamos ver aqui, posso mostrar. A galeria. E para quem não gostar do navegador, que já vem com ele, que tem várias abas, inclusive, pode tentar o Chrome, que é aquele navegador que era do desktop, agora ele tem para celular, pode tentar também aqui, isso basta baixar. Câmera. Câmera é uma coisa que deixou um pouco a desejar. Pelo preço pelo qual o Galaxy X é vendido, merecia ter uma câmera melhor. Ele tem sensor de 5 megapixels, que não é muita coisa, mas ainda assim é o que se espera. E é menos do que o Galaxy X, desculpa, ele é menos do que o Galaxy S2, mas fez um trabalho razoável. Já mostrei algumas fotos para vocês aqui, nosso amigo pinguim vai nos ajudar a mostrar outras, porque eu perguntei se está dormindo. Vamos ver, temos foco. E ela é muito rápida, uma coisa legal de notar é que ela é bem rápida. Não tem aqui, alguma só, a incitação de pouca luz, ela teve boas cores, mas tem muito, muito, muito ruído. Então a gente percebe que não é uma qualidade tão boa assim de, em pouca luz. O uso de flash, de LED, melhora um pouco na situação, mas também não fica muito bom assim. Com boa luz, os ruídos acabam diminuindo bastante. O aplicativo de câmera foi melhorado, vou mostrar aqui para vocês. Então agora você pode chegar nas coisas com poucos cliques. Tem esse menu que sobe aqui e faz você acessar as coisas bem rapidamente. Quando você acessa para ver uma foto, ele já mostra aqui para você todos os aplicativos onde você pode compartilhar a foto, que também é bem legal. Tem uma câmera frontal aqui, de 1.3 megapixels, muito boa para você fazer conferência em vídeo, para usar no Gtalk, etc. E também vale lembrar que essa câmera traseira aqui grava em Full HD, 30 frames por segundo. Não substitui compacta, mas ela é boa para registros do dia a dia, tem alto foco durante a filmagem, dá para dar zoom também durante a filmagem. Isso é bem legal. O som do Galaxy X foi uma coisa que acabou surpreendendo a gente. Ele vem com fones intra-auriculares, que tem um som muito bom. Realmente foi surpreendente, volume alto, bom estéreo, graves e agudos ok. O som externo também teve boa fidelidade, mas por a gente ter só essa saída aqui, ele acabou sendo um pouco baixo. Mas ainda assim, legal. Com a nova versão do Android, a gente tem agora um novo player. Vou mostrar aqui para vocês como é a música. A gente tem um player um pouco diferente aqui. Está com nova interface, ainda é bem simples, mas agora a gente já tem... Aproveito e mostro para vocês aqui a música. Ainda é simples, mas acaba sendo um pouquinho mais fácil de mexer. Vou mostrar para vocês como é o som externo que eu falei para vocês, que é bem baixo. É bem baixo mesmo. Ou seja, não é o celular ideal para funkeiros de plantão que gostam de atrasanar todo mundo no ônibus. Mas ele tem... Vou mostrar aqui para vocês o equalizador. É legal. A gente tem um equalizador e isso é bem interessante. É uma coisa que o pessoal pedia bastante. Infelizmente não tem rádio FM, que é uma coisa que aparece em outros. Como a tela é de resolução de 720p, ou seja, HD, você pode ver filmes em ótima resolução nele. Vou mostrar para vocês aqui. Cadê? Cadê meu aplicativo de vídeos? Vou mostrar para vocês. A tela é muito boa. Como ela é super AMOLED e tem essa resolução HD, realmente é muito bom assistir vídeos nessa tela. Vamos ver aqui o vídeozinho. Então, infelizmente, não dá para você colocar assim em uma TV HD e querer passar vídeos em Full HD. Infelizmente. O que é uma pena. Vamos mostrar aqui. Mas ele tem conexão de LNA, que serve para vocês comunicar com alguns outros aparelhos eletrônicos. E o que mais? Você pode, assim como no Galaxy S2, que muita gente fala, a porta USB tem a tecnologia MHL, que você pode comprar um cabo adaptador, que faz com que você transforme a sua saída USB em HDMI. Mas não é a mesma coisa e é um cabo bem difícil e chato de achar, então eu não vejo isso como uma vantagem. Bateria. Eu li muitas opiniões na internet que falavam mal da duração de bateria, mas eu, utilizando Wi-Fi, utilizando alguns aplicativos aqui, cheguei a mais um dia sem precisar de recarregar. Isso, para mim, é uma ótima duração de bateria. Então, eu não sei o que é que as pessoas viram, mas, para mim, no meu caso, no meu teste, acabou que ficou mais um dia sem precisar de nova carga. Usando o 3G, vendo, por exemplo, na rua, que você tem que checar e-mail muito, checar mapa, etc., deu 15 horas, o que, ainda assim, é um ótimo número. Sem conexões ligadas, 3G, Wi-Fi, dá para chegar até 3 dias de uso, o que também é muito bom. O armazenamento é uma das desvantagens do Galaxy X. Ele só tem 16 GB interno, eu sei que é muito, mas ele não tem entrada para cartão microSD, o que deixa ele um pouco aleijado, nesse caso. São só 16 GB, você não pode aumentar para 32, não pode aumentar para 48, o que seja. Você não pode mexer no armazenamento dele, isso é realmente uma pena. Vamos mostrar aqui o que vem na caixa dele, a gente já mostrou no unboxing, mas, vamos mostrar novamente. Temos um guia rápido, bem rápido mesmo. Temos a fonte, que eu não tinha mostrado no unboxing, algumas pessoas perguntaram. A gente tem o fone de ouvido intra-auricular, que funciona super bem. E temos o cabo USB, sucinto, simples, minimalista, vem com o necessário. Na verdade, não precisa de muito mais coisa que isso para um celular. Então, acho que podemos entrar na finalização. Para quem é o Galaxy X? É importante notar que em alguns itens, na verdade em muitos itens, ele não é melhor do que o Galaxy S2. Isso, que o Galaxy S2. Por quê? Porque ele não é melhor do Galaxy S2. O Galaxy S2, aqui no Brasil, no caso, ele ainda é o melhor aparelho até aparecer o Samsung Galaxy S3. Mas, o que acontece? Os dois possuem menos processamento, mas o Galaxy S2 ganha na resolução e também de tela, e o S2 ainda tem uma melhor câmera. O Galaxy S2 não tem Gorilla Glass, também não é Super AMOLED Plus, enquanto que o S2 é Super AMOLED Plus e tem proteção contra risco. O Galaxy S2 não tem rádio, não tem slot para cartão de memória. O S2 tem, pode ser uma boa vantagem para todo mundo. O que acontece? O Galaxy X vale pelas inovações que trazem. Ele é meio que um celular mais para desenvolvedores, então é para quem quer estar sempre com as principais atualizações. Se tiver uma atualização de sistema, você pode ter certeza que vai chegar primeiro para o Galaxy S. Então, quem quer um bom smartphone, que não esquente como o Galaxy S2, seja fino, bonito, boa tela? O Galaxy X na cabeça, ele se deu muito bem no processamento. Essas coisas, se você não se importa com esses pros a mais que tem no S2, você vai ficar super feliz com o Galaxy X. Ele é parrudo, bonito, vai ter muitos updates ainda, então é um bom investimento. Os pros dele. A tela dele é de boa definição, é grande, é super AMOLED, é brilhante, tem várias vantagens. O design dele é bonito, discreto, ele é fino, ele é leve, você conta bastante. É o primeiro celular a chegar no Brasil com a nova versão do Android, a 4.0 Ice Cream Sandwich. E ele é completo nas conexões, tem todas as que você pode imaginar. Os contras, ele não tem slot para cartão de memória, você morre nos 16 GB dele. Não tem a conexão HDMI, que já vem em muitos smartphones. Não tem Gorilla Glass, contra riscos, e também não tem rádio FM. Então é isso, a gente ficou aqui para vocês finalmente, depois de pedidos, com o Samsung Galaxy X GTI 9250. Cozer. Cozer.